Oi, eu sou a Luciana Aliviero e estou aqui hoje para conversar com você sobre eleição. Não, 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 não foge não. Espera, calma. Eu sei que você está desanimado, está sem esperança, está com dificuldade para escolher um candidato, só que as eleições estão chegando, 7 de outubro, e essa é a hora de a gente mostrar o nosso poder, cada um com o seu voto. Não dá para ficar só reclamando da vida, reclamando dos políticos, reclamando do país. Chegou a hora de fazer a sua parte. E eu sei que a escolha não está fácil, eu sei que a gente está desconfiando de todo mundo e não é para menos. Ó, olho neles. Mas a gente vai ter que escolher o menos pior? Eu estou aqui para tentar ajudar você e a mim também a escolher o melhor candidato possível. Vamos falar sobre os sites e os aplicativos que você pode usar para conhecer melhor o histórico dos candidatos. A ficha corrida deles. Vamos explicar um pouco como é que funciona a política lá em Brasília. Um deputado, um senador decide como vai ser a nossa vida. São eles que fazem as regras do jogo e a gente tem que jogar de acordo com as regras que eles fazem lá. Por isso é tão importante escolher bem esses candidatos. Uma pesquisa recente mostrou que 61% dos 2 mil entrevistados disseram não ter interesse ou ter muito pouco interesse nas eleições. 45% disseram que estão pessimistas. E os motivos para esse pessimismo a gente conhece bem. 30% corrupção. 19% não confiam nos candidatos. 16% não encontraram a pessoa certa. E 11% acham que falta mudança na política. Mas quem é que vai mudar? Quem é que pode mudar? Nós. O nosso voto. É só por aí, gente. Outro dado interessante da pesquisa, 55% dos entrevistados disseram concordar com essa frase. Todos os candidatos são corruptos, então não faz diferença em quem eu vou votar. Isso é mais da metade dos entrevistados. E não é bem por aí. Claro que tem muito corrupto, muito aproveitador, muito safado por aí. Mas é claro também que não são todos. E aí entra a nossa tarefa. Procurar os melhores possíveis. Tirar o joio do trigo. Sabe aquela história? É isso aí. Não é fácil mesmo. Olha a quantidade de candidatos que tem aí pra gente escolher. O Tribunal Superior Eleitoral fez o registro de 27.887 candidaturas. Só pra deputado federal são 8.235. Pra você ter uma ideia, São Paulo é o estado que mais tem candidatos a deputado federal. O eleitor paulista vai ter que escolher um entre 1.648 candidatos. Suado, hein? Deputado estadual, 2.097 candidatos. E no Rio ainda é pior. Pra deputado estadual são 2.360 candidaturas. Então, meus amigos, isso quer dizer que a gente tem muito trabalho pela frente. E é trabalho sim. É pra levar a sério sim. Porque depois não adianta reclamar. A nossa escolha de hoje vai refletir na nossa vida amanhã. Tenha certeza disso. Eu costumo dizer que a gente pesquisa tanta coisa no Google. Por que não vai lá pesquisar o nome do candidato que você achou simpático? Gostou da cara do cara? Achou que ele fala bem? Olha, ele tem umas ideias bacanas? Dá uma gulgada nele. E não só isso. Fica ligado aqui no canal que eu vou mostrar pra vocês quais são os sites, os aplicativos que a gente pode ajudar pra conhecer a história dos candidatos, se eles já ocuparam cargos como deputado, senador, governador, o que eles fizeram, o que eles aprovaram, o que eles deixaram de aprovar, pra gente ter uma ideia de qual é a linha de cada um deles. Vamos falar também sobre os candidatos à presidência da república. Um perfil completo de cada um deles pra facilitar na sua escolha. Aperta aí o sininho das notificações. Assim, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, né? A gente tem aí uma maratona pela frente. Então vem comigo. Eu te espero aqui no canal Luciana Liviero. Curte esse vídeo aí, compartilhe com os amigos. E a gente se vê.